Tereza, o que você vai fazer para melhorar a educação dos jovens no sul do estado de Roraima? O que eu quero colocar aqui para você, Felipe, e para todos os jovens, hoje o que mais me assusta quando eu ando nesse estado é ver o abandono das nossas escolas. Nós vamos reconstruir todas as escolas hoje que estão completamente precisando de estrutura nova e construir novas escolas. No meu governo, vocês vão ter educação de muita qualidade. Obrigado.